Rapaziada, boa pra nós, saindo aqui da concessionária Onde? Ae, eu posso te falar? Posso te falar uma coisa? Você ficou mó estiloso nessa moto com tanque menor Que naquele baguião lá da Adventure Rapaziada, ele tinha 1250 Adventure e agora ele pegou 1250 Premium Que era o tanque menor, mais estreitinha Se eu te falar que no grau deve dar mó estilo agora? Espera chegar os ferros, pelo amor de Deus, rapaziada Rapaziada, nós vamos agora buscar umas peças da XRE dele Vamos lá na Matsu, na Honda E mano, nós estamos no centro de São Paulo, mano Estamos no centro de São Paulo, ele sem placa E nós vamos andar de moto agora sem placa É coragem, hein, mano, será? Eu falei, vamos guardar sua moto, vamos caminhar Ele falou, não, nós estamos aqui, vamos de moto já Cê é louco, dá uma olhada nisso, rapaziada Que moto linda, mano Que moto linda, mano Zero da zero da zero Acabou a gasolina, será? O cara falou, vai direto pro posto Bom, devia dar o posto aqui cheio, né família? Olha o pisquinha dela aqui da hora, família Dá uma olhada Ai, os caras não deixam a gente passar Você acredita, mano? O cara vem e vira e não deixa Que moto, meu Deus Parabéns, irmão Deus abençoe, mano Fica feliz pela conquista dos seus amigos, mano Essa hora vai chegar Em nome de Jesus, eu creio Caramba, mano Que da hora, hein, rapaziada Vocês viram aí saindo com uma BMW zero da concessionária, hein? Já é duro Nossa, se a polícia ver a moto sem placa Já fica ali como? Daquele jeito, né, mano Não dá pra entender Eles não entendem que é uma moto zero Rapaziada, eu descobri uma coisa sobre essa moto agora Que a Advaitor O entre-eixo dela pra Prêmio é menor Então se for menor, eu acho que a Advaitor faz mais curva E parece que não, né? Que a Advaitor é bem maior, né, mano? É grandona Às vezes deve ser por isso Porque ela é mais pesada Deve ser isso, né? Mas isso é só em alta, viu, mano? Muito alta a velocidade Que vai dar essa diferença É isso aí, rapaziada Olha, uma Tiger e uma 1250 Saindo da concessionária sem placa no rolê Desligou o controle de tração e o ABS Ele já quer fazer graça Ó, o freio tá bom É, ó, o freio tá bom É, ó 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 Marcha O problema é que ele tá sem placa Ele pode passar nos radars rápido, tudo E conhece o local Eu não conheço Aqui é Ele tá tentando desligar o controle de tração E o ABS Eu acho que o ABS ele desligou agora Controlo de tração Não sei, não sei Ele desligou Você tá sem placa, filho Gente, tá dando bom Ele quer dar um grauzinho Eu sei Conheço ele Mano, é horrível, rapaziada Não sei se vocês pensam assim Andar de moto Acompanhando as pessoas Onde você não conhece nada Eu sei Acompanhando as pessoas Tá ciscando Mano, é só farol do centro de São Paulo Meu Deus do céu, mano É filho, você tá sem placa Eu não, eu tô de placa, tá? Você quer que eu tome uma multa aqui, é? Mano, tem que fazer um eliminador pra essa moto O cara que fizer um eliminador pra essa moto vai salvar todo mundo Com a Tiger 900 Não tem, família Não tem, mano Se tem que fizer um eliminador pra essa moto, você vai ganhar muito dinheiro Porque não dá pra ficar parando não, mano E outra, aqui não dá pra andar sem placa É muita polícia Pra andar parando, andar parando Os caras vão grudar Ó, já é outro radar, meu Deus do céu, mano Os caras grudam a nós rápido, hein? Mano, trombamos tanta polícia Só falta trombar aqui Se trombar os rolê, os cocam vai ser em quadro Pode ter certeza Trombar os rocam vai ser em quadro na certa Imagina, duas big treinos De semana, plena terça-feira Nossa, logo a barca Sem placa E lá ali na frente, os rocam E ali na frente, os rocam Rex é doido mesmo Vai passar sem placa pelos rocam mesmo, amigão? Aí é coragem, hein? Sem placa pelos rocam é pedir Meu Deus Momento tenso, rapaziada Sem placa pelos rocam Eu não acredito nisso Que ele vai fazer isso Aquele momento de tensão O momento de tensão aqui Sem placa E é rocam de verdade Isso aí da hora é isso Coragem Ele quer, ele quer Olha, já saiu no grau Mas vai preso Mas vamos lá preso Revisar isso Agora vai ser a hora Vixe, meu Deus Agora os caras vão vir atrás Agora os caras vão vir atrás Meu Deus Os caras sabem que tirou zero, né, mano? Momento de tensão Beleza? É linda demais, mano A moto, rapaziada Linda demais, mano O agulho zero Aqui só não tem o proteção do motor Tá ligado? Tá faltando só a proteção daqui A proteção dali É linda a moto, hein, mano? Já logo no primeiro rolê, hein, rapaziada Mano Abriu o forão Mano Mano, não enquadrou Isso é inacreditável, mano Inacreditável Ah Inacreditável, mano Rapaziada Inacreditável isso Então vamos lá nos rocam Não enquadrou, mano Nem falou nada, mano Cara, eu não tô acreditando, mano Dá pra saber, né, mano Se a moto é zero quilômetro ou não É, mano Inacreditável E ali era rocam de verdade É os brabo Olha o tático ali de novo também Olha o tático ali de novo também Será que a tática vai embaçar? Os caras devem falar também Tem que ser muita cara de pau, né, mano? Pra vir sem da cidade Sem placa, né? Não O Rex é poesica agora, viu, mano? O Rex é poesica agora, viu, mano? O Rex é poesica agora, viu, mano?